O que é o modelo de transporte baseado quase que exclusivamente nos veículos automóveis, automóveis, caminhões, é necessário repensar esse modelo, esse modelo é fluente, ele está contribuindo com o aquecimento do planeta, com a degradação ambiental. Então nós achamos que é investir em outros modais de transporte. Em primeiro lugar, é necessário investir pesadamente em transporte coletivo de massa de boa qualidade, com VLTs, BRTs, recuperar a malha ferroviária do Estado, tudo é possível. Mesmo que nós não tenhamos condições, por ser consultado, de fazer isso de uma hora para outra, em um ou dois anos, vai fazer um plano para vários anos, vai recuperar, para ir mudando em 10, 15 anos, mudando todo o plano de mobilidade, investindo, como eu falei, em transporte coletivo, para que as pessoas possam deixar o carro em casa. As ruas não podem ser para os carros, as ruas tem que ser para as pessoas. Os automóveis demandam muito espaço, nós temos que tirar os carros das ruas, os carros das ruas, para poder, digamos, abrir espaço para transporte coletivo, para ciclovias e, pelo menos, para as pessoas poderem caminhar. Ou seja, tem outra forma de transporte mais econômica, que gere menos degradação ambiental do que o automóvel. Candato, a gente sabe que o DR hoje é um departamento que está sucateado. O senhor tem algum projeto para a reestruturação do DR, visto que a fiscalização de transportes, tais como os loteiros, não tem fiscalização intensificada. O senhor tem algum projeto para o DR? Eu acho que, em relação aos loteiros do DR, primeiro, eu acho que todos têm o direito de trabalhar. Se não há, digamos, oportunidade de emprego, eu acho que os loteiros têm o direito de trabalhar. Não estou aqui a favor de uma função apenas das grandes empresas de transporte. Agora, evidentemente, precisa ser regulamentado, precisa haver segurança para os passageiros, não pode ser qualquer peru aí, ou qualquer carro que vá servir de transporte coletivo. Eu acho que precisa chamar essas pessoas todas para conversar, há que fortalecer o DR, chamar as empresas de transporte, chamar os loteiros e seus representantes para conversar, e regulamentar tudo isso, para que haja mais transporte, para que a população não ficar tão refém das empresas que fornecem ônibus muito velhos, e demorados, e que demoram muito a passagem, além disso caros.